Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago novamente o quadro 1 vs 5 O Cômeda da Vez é um dos meus companheiros ali de narração Shaep mitológico irá enfrentar os 5 bronzes O Shaep vem de Lux com Flash e Barreira E os 5 bronzes vem aí Fizz, Zyra, Yasu, Caitlyn e Morgana Lembrando, as regras são as mesmas O Shaep pra vencer precisa eliminar os 5 bronzes Cada um dos bronzes que morre não pode mais voltar pro jogo E os bronzes pra vencer precisam eliminar o Shaep Lembrando também que eles só podem ir na rota do meio E o Nexus pode ser destruído pela rota do meio também Já vai deixando seu like, não se esquece de se inscrever no canal Batemos 200 mil inscritos já Bora colocar 300 mil aí logo nesse comecinho de 2017 Então vamos que vamos pro jogo Ver se o mitológico tem o que é preciso pra vencer os bronzes Vamos lá então, primeira onda de minions chegando O Shaep já foi pego O Shaep começou com um E ali jogando na onda de minions Gostei da escolha do Shaep de Lux Ela fica a longa distância Ela tem um burst muito forte Caso ela pegue ali os adversários no seu combo Ela limpa bem a onda de minions Ainda mais quando tiver com mais itens ali Com bastante poder de habilidade O Shaep era platina 4 Por inatividade ele caiu pra prata 2 Ele não joga LOL faz muito tempo Tava só estudando pra mundial e essas coisas Então é um momento que ele tá ainda meio duro ali Na questão das habilidades Nas suas mecânicas Já que ele não joga League of Legends faz muito tempo Porém, vamos ver como ele se vira aí Contra os 5 bronzes Outro onda de minions chegando O Shaep vai se virando pra farmar da maneira que ele consegue Ele debaixo da torre É bem complicado Agora sim Conseguiu farmar o minion da frente A Zaira fica ali só esperando O Shaep pode tentar um combo Tirar um pouco de vida é importante Mas ele gastaria muita mana também Mais uma onda de minions chegando Embaixo da torre o Shaep vai se virando pra farmar Catapulta Conseguiu? Conseguiu Pegou então ali Ouro da Catapulta Os outros 2 minions ele deve perder ali Para a própria torre e para os minions Mais uma onda de minions Ele tá level 3 Já enquanto os bronzes level 1 Ainda dividindo bastante essa experiência Ele não foi pego Que da Morgana deve passar a qualquer momento Essas armadilhas que a Caitlyn coloca Causam um zone gigantesco Então é difícil realmente de passar pra farmar E tá aí Ele consegue segurar e farmar alguns minions ali Na parte de trás Level 4 pra ele Level 2 para os outros bronzes Olha ele pegou a Zaira Teve o escudo A Zaira também conseguiu pegar ele Mas não deu tanto dano assim Um escudo da Morgana Segura um pouco do dano mágico E o Shaep ainda não está forte o suficiente Pra dar o burst em alguém Ele vai segurando Vai farmando ali Os minions na parte de trás Olha acertou a Zaira ali atrás Nem viu esse Q pegando Mais uma onda de minions que chega Quase o Shaep é pego ali Para o Q da Morgana Vai ter mais pra farmar Ele que vai se virando Não fará muito bem ali o Shaep Não é um dos Uma das suas melhores mecânicas O farm Mas vai desviando bem Das habilidades ali da Morgana Principalmente São realmente o ponto mais complicado Que se ele for pego pela Morgana Tem a Zaira Tem todo mundo Pra pegar E aí ele está ferrado Bom Mais uma onda de minions que chegou A pressão dos bronzes acontece Shaep está level 5 Ele pode tentar pegar a Zaira Ele conseguiu pegar Vai dar o combo Ele não foi pra cima Pra dar ataque básico Shaep não tem muita mana Então ele vai ser obrigado A dar recalto logo mais Se quiser combar com o seu ultimate Vai tirando aí As sentinelas dos bronzes Ele pode ser pego Shaep foi pego Vai chegar o follow up Não, não teve follow up Estava muito longe ali Os bronzes Por isso Não conseguiram eliminação Em cima do Shaep Cedo na partida Mais uma onda de minions chegando Shaep já está 6 Os bronzes pegaram level 3 O time do Shaep Era mais pra limpar a onda de minions Tirar os minions dali Não tirou tanto dano Nem do Yasuo assim Ele vai conseguir farmar Essa carta puta Não acabou nem pegando o ouro Vamos lá Ele volta com 17 de farm 880 de ouro Muito mal o Shaep no farm Vamos ver o que ele vai comprar Enquanto o Shaep vai pra base Passa 2 anos lá na base Esperando pra ver o que vai comprar Os bronzes chegam na torre E podem fazer o first break Então desse 1 vs 5 Vai acabar os minions Aqui tem fora de bater Ih Zaira Meu Deus Meu Deus Zaira morreu Um flash O que é isso? Um flash depois Que jogado horrível Da Zaira Ela foi executada Fica 1x4 Jogada feia da Zaira Meu Deus do céu Shaep voltou da base então Com o contexte demoníaco Depois da Zaira ter sido eliminada E acabando Ficando de fora Do 1 vs 5 Chegam 4 bronzes Então contra o Shaep Torre com pouquíssima vida Vamos ver se ele consegue Se ele faz alguma coisa Se ele dá esse win Os bronzes com muito medo Jogando muito pra trás Shaep não conseguindo Chegar próximo Ali dos bronzes Boa A parede de ventre Do Yasuo Ele segurou bastante O dano E o clear wave Que o Shaep poderia dar Ele não acertou o Q Ali também E vai chegar mais um Da diminuição Os bronzes estão com medo Eles não chegam na torre Tem que tentar destruir essa torre O Shaep não tem muito mais O que utilizar Os bronzes recuam bastante E não vão destruir a torre ainda Shaep deu um ultimate ali Meio pro nada Meio que não deu certo Não adiantou muita coisa Vai utilizando bem Da sua singularidade Pra não só farmar os minions Mas tentar pegar os jogadores bronzes E causar o dano ali Vem o clear wave da Caitlyn Da Morgana Mas tá aí Os bronzes não chegam Eles não vão até a torre Eles estão com medo De chegar próximo Ao Shaep A torre ainda continua de pé Lógico Pouca vida Shaep usa a mana Que falta Pra farmar o resto dos minions E vai ficar na rota ainda Enquanto os bronzes Continuam farmando Continuam segurando Essa rota do meio Até o momento Em que eles Conseguiram espaço Pra dar essa win Shaep Agora sim Cai então A primeira torre do jogo A favor dos bronzes O first brick é deles Tem muito ouro Agora dividido Pra todo mundo Shaep não conseguiu segurar Foram praticamente os minions Que destruíram Shaep tá com pouca mana Ele vai começar um recal Mas vai chegar outra onda de minions Os bronzes vão recuar Ou vão até a torre Os bronzes acabam até recuando Não batem na torre Muitos pings Pra Caitlyn recuar Tomar cuidado Mas o Shaep foi pra base Então a Caitlyn vai aproveitar E vai bater na torre O Shaep chega da base Então ali Com mais um pouco de mana Uma Rex Drinker Na mão Já da Caitlyn Muito forte O Yasuo Fechou ali também Seu zelo Pra ter um pouco mais de crítico Tá forte também Shaep vai segurando Os bronzes demoram muito Pra chegar Tô vendo que esse jogo Vai ser um daqueles jogos Demorados mesmo Porque os bronzes Não tão muito afim Não de tentar Partir por cima do Shaep Ou da Ozone Pelo menos Tão esperando lá vocês Quem sabe Um bind da Morgana Não inicie tudo Chega mais uma onda de minions O Yasuo para muito bem Ele tá level 6 Ele pode ir pra cima Taitenok up Pode tentar ultar ela O Shaep foi pego Foi ultado Todo gol pra cima dele Incendiar O Flash Barreira Vai ter ultimate Ele também ultou Mas não serve de nada First Blood Fica na mão dos bronzes Fica na mão da Caitlyn E o nosso mitológico Shaep Não consegue vencer os bronzes Fiquem por aí Que eu vou conversar agora Com o Shaep Porque eu não sei jogar de nada No meio né Eu sou suporte Então eu tinha que pegar Uma coisa que explodisse Rápido os outros E eu achei que Isso ia ser bom Primeiro porque eu sou ruim mesmo né O meu ponto alto De tudo isso Eu jogo de suporte Não sei farmar Então o negócio Pois é O meu negócio é ajudar os outros Por isso que eu não vou Pra ele muito longe Eu só vou ali até o Plat 2 Eu tô desde o Mundial Sem jogar também Isso é importante Eu tava estudando Então esse ano Eu me dediquei muito mais A narração do que o jogo E aí eu fiquei sem prática Meta né E eu não tenho noção De uma das piores coisas Que eu tenho no LoL É que eu não tenho noção De minha força Por isso que eu sou jogo de suporte Porque eu percebi No último segundo Quando eu morri Que eu tava forte pra caralho Porque eu Sim o Yasuo virou em cima de mim Eu acertei o skill Que eu mal tirupado nele Dei um hit Ele perdeu a metade da vida E eu fiz caralho Eu tô muito forte Aí eu falei Agora tá demais Aí os caras foram lá E os caras virem me matar Se eu soubesse um segundo Que eu tava tão forte assim Eu tinha virado nos caras pra matar Mas Eu não sei Eu não tenho essa noção De quão forte eu tô no jogo Quando eu tô narrando Eu não sei quanto o cara tá forte Quando eu tô jogando não É isso aí Então obrigado galera Continue assistindo aí o Tichinha Tá trazendo vários quadros pra vocês aí no YouTube Agora a gente tá de férias Mas em 2017 a gente volta aí Com o CBLO A gente tá de todos os tempos Tichinha de férias Tichinha de férias